Live Mundial FM Hoje, eu quero perguntar pra você O que é que você está querendo realizar que você está adiando? Adiando O que é que você está querendo adiar? Quer dizer, que você está querendo fazer E está adiando porque você não se sente pronta Hein? Fala aí pra mim Bom, antes de eu começar o programa, eu quero pedir pra você Se inscrever no meu canal Deixar um like Ativar as notificações, aquele sininho Que assim, sempre quando tiver um programa novo Você é ativado E também quero lembrá-los de que Hoje é o meu último dia às sete da manhã, segundas-feiras Dia sete de março, às dezenove e trinta Um domingo, eu estarei de volta Tá bom, gente? Bom, além do meu canal, você pode se inscrever, entrar no meu Instagram Miriam Gualda Terapeuta Que eu não estou conseguindo entrar aqui ao vivo agora no Instagram Que eu não sei o que aconteceu Mas tem o meu Telegram Tenho o Facebook Tenho o YouTube Então, tudo isso você pode me acompanhar por lá Tá bom? Então, hoje, o que eu quero falar pra você? Tudo bem O que é que eu faço? Eu ajudo pessoas Pessoas emocionalmente fragmentadas Que se sentem perdidas Que se sentem abandonadas Que se sentem rejeitadas Pessoas que não sabem nem o que é que... Então, se sentem perdidas Então, o que acontece? Eu ajudo você também a se reencontrar A encontrar a sua essência Porque eu percebo que nessa completa escuridão Você realmente não consegue decidir nada Então, eu ajudo você a resgatar o seu poder E tomar decisões, tomar atitudes Porque eu acredito que quando as pessoas acordam Elas se libertam desta prisão Que tanto as oprimem Gente, tá... Tá... Ele não está gravando, tá? Então, o que é que você está querendo realizar Que você acha que não está pronto? Você já fez essa pergunta pra você? O que é que você quer... Por exemplo, um trabalho Você já percebeu o que é que você... Tem aí dentro de você Que você pode colaborar com as pessoas Pronto Sabe quando você vai estar? Quando você começar É não ter medo de iniciar nada Essa tua insegurança Não deixa você Se aproximar de você Mas quando você decide Quando você parte pra Eu vou fazer Comece com aquilo que você sabe Se você começar com pouco Sem orgulho, sem vaidade Você vai perceber que você Vai ter grandes avanços Então, se você estiver passando Por essa situação De que eu não consigo Eu não posso Mude seu vocabulário Mude Porque quanto mais você enfatizar Eu não consigo Eu não posso Eu não quero Você vai ficar nessa mesmice Eu tenho certeza que dentro de você Tem uma vontade incrível Incrível De fazer algo por você De fazer algo diferente Eu tenho certeza que você quer Mudar alguma coisa aí dentro de você Eu sei que você já está cansado Cansado dessa mesmice Cansado De Aguentar certas coisas Que você já não precisa mais Sente aí dentro Tudo é possível Tudo é possível Você renovar Transmutar Sabe Quanto mais você permanecer nisto É mais nisto que você vai ficar O que é que você sente aí dentro Que você tem vontade de alma de fazer Quando você diz Ah, eu preciso fazer esse curso Para eu poder Conseguir fazer alguma coisa Comece com aquele pouco Que você já sabe Porque o perfeito Perfeito Você vai conseguindo À medida que você vai fazendo E às vezes o perfeito A gente nunca atinge Eu, por exemplo Hoje aqui Eu queria entrar no Instagram Com toda a habilidade que eu tenho Eu não consegui Hoje ele desistiu de mim Está tudo bem O programa na rádio continua Depois vocês podem me acompanhar por ali Pelo rádio Pelo YouTube Nem por isso Eu entrei em desespero Está tudo bem Sabe É você saber lidar com os imprevistos Saber olhar as situações O que eu tenho que aprender com isso Por que isso aconteceu Olha Nesse momento Isso não é importante para mim O importante é eu trazer aqui O que eu sinto Como é que eu posso te ajudar O que é que você sente aí dentro com você Levar você a uma reflexão de você Com você Se você está se sentindo aprisionado Nessa perfeita escuridão Traga uma luz para você Traga aquele aconchego para você Fica uns minutinhos no teu silêncio E veja o que é que você pode fazer por você Você não está sozinho Você só fica sozinho Quando você não se respeita Quando você decide que não quer ajuda Quando você decide que abandonou você Será que é isso que você quer Você está na paz Se abandonando Eu percebo que não Tem alguma coisa dentro de você Querendo brotar Querendo vir para fora Por que você fica dentro desta bolha? Saia dela Se você não sabe Fecha os olhos Respira Sempre você terá uma oportunidade Você só não terá Se você não se der a esta oportunidade De se sentir mais Você já parou para sentir hoje? Segunda-feira Sete horas da manhã Sete e dez já O que é que eu gostaria de fazer? O que é que eu sinto lá da minha alma? Eu estou feliz nesse trabalho? Eu estou feliz nesse relacionamento? Eu estou feliz do jeito que eu estou me tratando? Eu estou feliz do jeito que eu estou tratando os meus filhos? Eu estou feliz do jeito que eu estou me relacionando com o meu parceiro? O que é que eu preciso mudar em mim? Não é no outro Em mim Para eu Ter uma vida diferente O que é que eu preciso fazer? Você já parou para sentir? Aproveite esse momento Você tem Muitas riquezas dentro de você Que você não está conseguindo aproveitar Que você está esperando o que? Olha, você vai dizer para mim Ah, eu não tenho dinheiro para começar Comece com o que você tem Mesmo que você não tenha nada Comece a fazer algo por você Eu não sei o que é que você quer O que é que você gosta Mas se você parar para se sentir Dentro de você Tem uma chama Acende essa chama Deixa ela crescer O paviozinho está curtinho Dá um soprãozinho aí Para ele aumentar Trazer assim dentro de você Uma sensação de Eu quero Eu posso Vibe Mundial FMI A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FMI Obrigado FMI 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 Obrigado.